Mas o ultra neoliberalismo fica escancarado no orçamento do próximo ano, que não prioriza saúde, alimentação ou educação. Nossa reportagem mostra as dificuldades permanentes dos camponeses em se manterem sem o auxílio emergencial, que pode resultar no encarecimento dos alimentos no país. Na entrevista central, o pesquisador Salomão Ximenes fala sobre os problemas da antecipação do processo de abertura das escolas. Eu sou Pâmela Oliveira e a Central do Brasil está apenas começando. Central do Brasil Na agricultura, as prioridades de Bolsonaro não envolvem a produção de alimentos para o povo. No orçamento para 2021, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, terá mais recursos para indenizar ruralistas que foram desapropriados por improdutividade. Enquanto isso, Bolsonaro justificou a falta de recursos financeiros ao vetar a maior parte da lei que prevê auxílio emergencial para pequenos agricultores que produzem os alimentos para a população brasileira. Vamos acompanhar a reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil A falta de apoio eficiente do governo federal aos trabalhadores da agricultura familiar pode afetar diretamente os preços dos alimentos. Com o veto do governo a grande parte do plano emergencial, os agricultores estão sem condições de bancar os custos pessoais e até a produção. Com isso, a avaliação é de que os alimentos oriundos da agricultura familiar, responsável pelo abastecimento de mais de 70% do consumo interno no país, podem sofrer um aumento nos preços e sobrecarregar as famílias nos centros urbanos, como avalia o presidente da CONTAG, Aristides Veras. A agricultura familiar que abastece o mercado interno, mais de 70% dos produtos que chegam à mesa da população brasileira vem da agricultura familiar. Se ela não foi apoiada, como deveria ter sido, nós podemos ter a qualquer momento problema no abastecimento. Mas já estamos tendo um elevado preço do produto, que é bom para o agricultor familiar que tem o produto para vender, mas por outro lado é ruim para o consumidor. Então, é que o preço encareceu. Isso tem que ser colocado na conta do que o governo federal deixou de fazer para a agricultura familiar. Desde o início da pandemia, este segmento vem sofrendo duros reveses. Os agricultores e agricultoras ficaram impedidos de comercializar em feiras livres. Os programas governamentais aos quais fornecem produtos sofreram esvaziamentos e o crédito emergencial ficou inacessível para grande parte dos agricultores. Até o auxílio emergencial, que poderia amenizar os custos mensais, como avalia a agricultora Luana Souza, não foi suficiente. As famílias possuem necessidades básicas ou carências a serem destacadas, como a dificuldade de acesso a produtos de higiene, falta de determinados alimentos. E que esses produtores e produtores rurais, camponeses e camponesas, tenham algum tipo de doença, que não possuem também acesso a esses medicamentos. E a gente vai para a parada cultural com uma dica que vem do Ceará. O cantor Lucas Bezerra tem uma sugestão de um disco de música popular brasileira. Vamos conhecer. Parada Cultural Quero indicar para vocês um disco maravilhoso, que é Ednardo e o Pessoal do Ceará. Ednardo, que é esse grande compositor brasileiro. Esse disco está livremente disponível para quem quiser ouvir no YouTube, em outras plataformas digitais também. Também é possível facilmente escutá-lo e aproveitar para fazer uma homenagem ao Ednardo, que é esse grande poeta, grande compositor. O planejamento orçamentário do próximo ano prevê mais um corte de um bilhão de reais para o Ministério da Educação, que tem à frente o inexpressivo Milton Ribeiro. Em meio à pandemia, universidades e escolas estão sofrendo com a redução nos repasses desde a implementação da Lei de Teto de Gastos. Camila Piacesi traz mais informações. Nacional Em pouco mais de um ano e meio de governo Bolsonaro, o Ministério da Educação, o MEC, segue sem uma política e coleciona o quarto ministro à frente da pasta. O professor de teologia Milton Ribeiro vai completar dois meses como ministro, mas ainda não apresentou nenhuma proposta para os milhares de alunos brasileiros da rede pública e das universidades que estão sem aula presencial por conta da pandemia. O ministro não satisfaz a educação básica. Essa é a opinião do presidente da Confederação dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, Helena Araújo. O ministério omisso nas atribuições que lhe cabem na Constituição Federal. Tem a obrigação de cuidar também da educação básica nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. No entanto, nesses últimos dois meses, continuou sem participar efetivamente do debate sobre o Fundeb. O Fundeb foi aprovado no Congresso Nacional e esse atual ministro nem uma frase sequer falou sobre a importância da aprovação do Fundeb. Para o presidente da União dos Estudantes, Iago Montalvão, a educação não é prioridade para o presidente Jair Bolsonaro. Não há um diálogo e uma coordenação a nível nacional para discutir, por exemplo, a situação dos estudantes das escolas públicas, que terão que fazer o Enem no ano que vem, tem um ano inteiro que poderiam estar estudando, mas também, por não poder ter aulas presenciais, estão completamente desamparados. Com a emenda do Teto dos Gastos, a proposta de orçamento para 2021 prevê uma queda financeira drástica no Ministério da Educação, que vai atingir desde o ensino básico até o superior. As universidades e institutos federais terão um corte de 18% nas despesas não obrigatórias, como custeio, investimento e assistência estudantil. Apesar da sensação de que a pandemia terminou, ainda não é possível assegurar que os espaços coletivos não se tornem focos de transmissão do coronavírus. Seis meses após o fechamento do espaço físico das escolas, a volta às aulas presenciais escancara o despreparo que coloca profissionais e alunos em risco. Jonatas Campos conversou com o pesquisador Salomão Chimenez sobre o assunto. Entrevista Central Hoje, em nossa entrevista central, conversa com Salomão Chimenez. Ele é doutor em Direito, professor da Universidade Federal do ABC Paulista e membro da Rede Escola Pública Universidade, a Repu. Salomão, agradecemos sua participação. Agora, em setembro, completamos meio ano de escolas fechadas no Brasil. Quais as implicações disso na comunidade escolar? As implicações são gravíssimas. Meio ano de fechamento das escolas, mas nós temos que entender isso no contexto mais amplo, que é o contexto do descontrole no tratamento e no acompanhamento da pandemia da Covid-19, que aumenta o risco. Nós ainda nos encontramos no momento de descontrole do vírus, a ansiedade e o prejuízo dos estudantes e dos pais. E, lamentavelmente, o fato de nós termos tanto tempo de escolas fechadas, de um lado, e de outro lado, o descontrole no acompanhamento da pandemia faz com que alguns estados e municípios estejam antecipando, de uma forma até irresponsável, o processo de abertura das escolas no momento em que a pandemia ainda está apresentando um grande risco para a população. Uma pesquisa da CNTE afirma que as escolas públicas relacionam-se com quase um quarto da população brasileira. Então, existe uma forma de garantir segurança numa possível reabertura das escolas? Os estudos têm apontado, inclusive estudos nossos da Rede Escola Pública Universidade, com a ação Covid, que ainda não é possível assegurar que as escolas públicas, ou mesmo as escolas privadas, ao serem reabertas neste momento, agora em setembro, outubro, como alguns governos estaduais e municipais planejam, ou mesmo alguns que já reabriram agora em agosto, fazendo isso agora, significa que as escolas funcionarão como elementos de disseminação do vírus e de agravamento da pandemia nos contextos de reabertura. Ainda não é possível assegurar, mesmo com o cumprimento de protocolos de distanciamento social, de higiene, que as escolas não terão este papel de agravar a pandemia neste momento, por isso nós entendemos que não é o momento ainda, lamentavelmente, apesar disso ser muito difícil de ser assumido enquanto sociedade, enfim, a manutenção do fechamento das escolas, mas ainda não é possível fazer esta abertura em condições de segurança, sobretudo para os educadores, as educadoras, os seus familiares e os familiares dos estudantes que vão frequentar essas instituições. Só falando um pouco mais sobre essas questões de segurança, porque muitos governos dizem que vão tomar medidas, vão tomar medidas preventivas, colocar álcool em gel, separação de salas. Você acha que isso é possível, de alguma forma, nas escolas públicas no Brasil? A questão é que nos parece que esta discussão tem sido bastante reduzida a como se o problema da reabertura das escolas fosse a garantia do álcool em gel ou a garantia do distanciamento social. Na verdade, tem um conjunto de outros critérios que não são observados nesse momento no país como um todo para garantir essa reabertura segura. O primeiro critério é o momento da pandemia, ou seja, nós ainda estamos, em boa parte do país, num momento que se chama do platô, num platô permanente de mortes, de contaminação, que nos permitiria reabrir as escolas em segurança. A experiência internacional mostra que esta reabertura aconteceu no momento em que você teve uma curva mesmo de descenso muito importante da pandemia, não é o caso do contexto brasileiro, lamentavelmente. Outro aspecto que se esquece, às vezes até intencionalmente, é o debate sobre as condições de funcionamento das escolas. Boa parte das escolas públicas brasileiras têm condições muito precárias de funcionamento. Então, quando se fala em condição de reabertura, você não pode limitar esse debate à garantia de álcool em gel. Tem a ver com a questão do prédio escolar, da superlotação, da existência de banheiros com funcionamento adequado, em número suficiente e adaptado para os estudantes. Então, um conjunto de outras condições que têm a ver com a questão da infraestrutura das escolas precisaria estar sendo enfrentado nesse momento. E, lamentavelmente, todos os planos de reabertura que nós temos acompanhado têm se resumido a esse aspecto dos protocolos de higiene, esquecendo dos demais. Você falou do contexto internacional e a China já anunciou o retorno às aulas, inclusive das salas mais primárias. Você pode explicar um pouco por que isso acontece lá e aqui ainda não é possível? O primeiro fator é que, olhando para os demais países, esta reabertura aconteceu quando houve um decréscimo absoluto no número de contaminações e de mortes. No Brasil, nós não estamos neste momento ainda. Ainda que tenha tido um decréscimo pequeno no último mês, isso não nos tira de uma situação gravíssima ainda de disseminação descontrolada do vírus. E reabrindo a escola agora, isso vai significar que a escola vai funcionar, como os estudos têm mostrado isso, como um fator a mais de disseminação do vírus. Com entreguistas autoritários na gestão do país, as escolhas políticas caminham na contramão de consolidar a autonomia e a soberania brasileira no uso de nossos recursos. Hoje, nós estreamos o quadro Novos Caminhos, que trará propostas para a construção de um novo projeto de nação que supere essa crise generalizada com justiça e democracia. Quem estreia o quadro é João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do MST. Novos Caminhos O Brasil vive a sua pior crise de toda a história. Uma crise do capitalismo, da economia, da sociedade, do meio ambiente e que se agravou ainda mais com esse governo genocida e irresponsável que levou a morte a mais de 120 mil brasileiros. Então, diante dessa crise, qual é a saída? A saída de médio e longo prazo é nós construirmos um novo projeto de nação para que possamos aglutinar esforços, recursos humanos e econômicos que resolvam o problema da crise. E o que é um projeto de nação? Um projeto de nação é você justamente planejar esses recursos para, em primeiro lugar, resolver os problemas fundamentais de todo o povo. O problema da falta de moradia, de alimentos, de emprego, de renda, de acesso à educação, de saúde pública e de cultura. E esses problemas atingem a maioria da nossa população. Portanto, um projeto de nação tem que, em primeiro lugar, organizar a economia e a sociedade para que a gente produza os bens necessários para atender as necessidades fundamentais da população. A Central do Brasil está terminando. No QR Code que aparece aí na sua tela, você encontra todos os nossos conteúdos. E também pode falar com a gente pelo WhatsApp. Anota aí. DDD 11930813336. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Música 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 Música